Música 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 E depois se eu levar a minha pé De um carinho, a boca e a fé Com minha vida a minha sou Eu não vou contar A boa hora tem que o janeira Eu não sou a querer Se eu não chutar, a voz de bom Se não forrar, se não é Eu não deixo de bater Eu não vou contar Eu não vou contar Um pinto na comida Um sorriso na roupa Apenas uma vez que eu fico com o coração O meu amor, eu senti essa forma Eu sei o que eu fiz, sabe que só você é E eu não fiz você, sabe que só eu errar E eu me peguei, me sinto que é verdade Sou um mapeiro, não vou chorar Correndo, abençada, não vou chorar Sou um mapeiro, não vou chorar Correndo, abençada, não vou chorar Sou um mapeiro, não vou chorar Talvez chapa de prazer e choça de prazer o queio, logo chapa Talvez chapa de mulher e já o caramba Tchau, tchau.